Oi, pessoal, hoje eu vou fazer uma série só minha, eu, Harry, ti, ei! Então, hoje eu vou ensinar a fazer penteados para a MLP, é uma série só minha, eba! Então, solta a intro! Ok, então hoje eu vou ensinar a fazer um penteado super fácil, porque tá na hora de dormir, então, tá quase na hora, então, né, eu vou gravar o último vídeo da noite, entendeu? Vou ensinar a fazer um penteado super rápido, super fácil, ok. Pra você fazer penteado no seu MLP, você vai precisar, tipo, fazer isso, você vai precisar separar um pouquinho depois, mas, gente, esse penteado é só pra unicórnios ou alicórnios, tá? Então, eu tô fazendo aqui nessa pônei, que eu chamei de Gold Lily, né? Daí a gente vai fazer assim, colocar aqui do outro lado Vai pegar um elástico e vai colocar aqui, espera E vai ficar assim, você também pode enrolar aqui ou fazer isso, daí vai ficar bonito Então, pessoal, foi isso, espero que tenham gostado, deixem de se gostar, se inscrevam no canal Tchau, até o próximo vídeo!